E hoje eu vou jogar Tower Factory, é um joguinho basicamente de tower defense, só que misturado com um jogo de factory. Eu nunca fui muito bom em jogo de factory, vocês vão ver o porquê, como que eu faço pra girar. Ih, tem que minar, porque é isso, eu me perco rapidamente fazendo as construções, então é isso, tem que ter um pouco de consideração, tem que ter um pouco de lógica, tem que ter um pouco de muita coisa que eu não tô tendo não. Mas, vamos tentar, eu achei ele muito interessante, muito bonitinho, então acho que vale a pena dar uma chance. Basicamente é isso, a gente tem ali em cima 4 minutos antes da primeira wave, né, que vai vir um monte de bicho, e basicamente vai aumentando conforme o tempo a força dos bichos que vão nos atacar. Eu só fiz o tutorial, então, e deu pra ver, né, que eu já não consegui nem fazer a reta cor, reta, não, lado errado. Eu acho que eu vou fazer um negócio de uma pedreira, acho que vocês vão entender exatamente o porquê que eu não jogo tanto jogo de construir fábrica. Bom, eu tô vendo lá embaixo no canto esquerdo que tem os meus recursos, o limite de torre é 20 torres, eu tenho duas, que duro, aqui. É, tá, sigamos. Vou colocar o negócio de fazer pedra bem em linha reta. Eu ia até fazer só uma, mas eu acho que no final eu vou ter que ligar mais coisas. Então, vem pra cá. E daí os jogos vão ter coisas difíceis, tipo, fazer splitter, né, que é um negócio que divide a quantidade de pedra. Bom, 3 minutos eu tenho ainda antes de ir em ataque, só pra eu saber quando eu começo a focar em torre e quando eu não foco em torre. Hum, tá. Mas aí, vocês gostam de jogos de... Ah, inclusive, antes disso, só falar que eu tô há um tempo pra fazer um vídeo desse jogo, só que eu sempre que eu olho um jogo eu desisto pensando na vergonha que eu passarei. Então... Vejam... Olha, não era isso, final de 20 minutos. Torre. Eu não tenho ressources, o que eu preciso? Preciso de madeira, só madeira, 50. Rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Eu vou perder, já. Aqui. Mata, mata, mata. Matou. Ficar mais uma ali, só pra garantir naquela encruzilhadinha ali. Uma coisa que eu aprendi na minha vida com o Tower Defense... 50, né? Era que... Esse lugar que os bichos fazem curva é o melhor custo-benefício pra torre. Exatamente porque ele demora pra fazer curva. Tá. Isso não vai ser suficiente por muito tempo, então eu tenho que fazer um negócio... Madeireira? Samuel é madeireira, né? Samuel? 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 Salmil? Meu Deus! Que inglês horrível. Tenho que fazer uma madeireira. Então... Eu acho que aqui tem bastante madeira, né? Vamos lá. Slitter, combiner. Vamos lá. Negócio de cortar madeira. Indo direto pra cá. Vai fazer aqui atrás. Por quê? Eu vou precisar... Colocar aqui. Mais uma parte não vai dar conta. Oh, meu Deus! Falta madeira. Então, eu vou ter que fazer uma coisa aqui de vídeo. Ah, eu falei que eu fiz tutorial? Sei lá se eu falei que eu fiz tutorial, gente. Mas é isso que eu fiz tutorial. O que que acontece? Pronto. Existe um limite. Será que eu fiz certo? Eu não fiz certo. Acho que eu fiz mal. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, na verdade. Às vezes não vai ficar uma gambiarra horrível. Fica assim por enquanto. Vamos fazer outro. Eu não consigo... Não tenho dinheiro? Não, porque eu não tenho espaço. Por que que eu preciso disso? Porque tem isso aqui, ó. Umas torres mais fortes. Que precisam... Vamos minerar na mão enquanto isso. Minerar não é. Lumberjack, a... Carpentar e a... Machadar. Ué? Eu vou perder já? Rápido, corta mais na mão. Corta mais na mão. Ah! Já passou um. Quantos podem passar, será? Dois, três. Quantos podem... Ah, meu HP ali. Indo para a vala. Sério? Sério? O que a gente faz? É isso que eu disse. Eu sou ruim nesses jogos. Calma. Tá errado. Ô, Deus! Agora a gente faz um combiner. Combiner. Ok. O quê? A gente vai perder? Qual é esse jogo? Qual é? Qual foi? Rápido assim? Eu vou perder? Eu teria que pegar uma catapulta, né? Já perdi. Meu Deus! Não deu para nada. Vou não. Vamos à segunda rodada. Vamos à segunda rodada que eu não vou admitir de ter feito nada. Ah, é verdade. Eu ganhei umas moedas. Vamos para o menu rapidinho. Antigamente começava os vídeos no menu, mas eu percebi que as pessoas não ficavam. E é isso. Eu posso dar upgrade com essas moedas. Então, sei lá se aumentar a força das torres e tudo mais. Se a ideia é repetir o loop várias vezes para conseguir jogar. Tem tempo. Tem tempo, irmão. Eu não lembro quantas coisas eram para cortar madeira. Mas eu vou juntar umas 30 aqui. E já fazer uma madeireira bem encostada. Madeira não. Uma wood chopper. Uma cortadora de madeira bem encostada aqui. Eu acho que eu tenho que desmatar tudo. Fazer um monte de wood chopper no começo. Porque é isso, né? Eu acho que eu comecei forçando muito. Querendo arrumar as coisas para o upgrade. Que é o que vai matar no final das contas. Mas eu não fiz o básico, né? Que é juntar um monte de madeira. Tá bom. Pega um monte. Speedrun. Speedrun, mega. Fazer mais um. Fazer três aqui em cada lado. Fazer uma torre já aqui. Nessa ponta. Não é por quê? Quanto que é? Cinquenta? Cinquenta. Só para garantir que começar a vir e eu não ver. Pelo menos eu tenho uma pequena defesa para iniciar a defesa. O que parece um triunasmo. Uma defesa para iniciar a defesa. Mas enfim, vocês entenderam. Ah, meu Deus. Aqui eu pego todas. É o lugar errado. Dá para fazer isso? Ah, ótimo. Dá para consertar quando eu fizer caquinha. Cara, eu vou voltar disso. Não importa. Disso eu quero dizer dessa torre aqui. De... É... Acorn. Acorn é... Isso aqui é Acorn. É uma sementinha. Nós? Nós, né? Vai ganhar cinquenta, né? Aqui. Bom. Acho. Acho. Aqui eu já estou com defesa melhor do que no último gameplay. Fazer mais uma ali naquela dupla. Daí eu vou começar a tentar fazer pedra. Bem que não, né? O que vocês acham? Será que faço pedra? Vou fazer. Cadê o combiner? Combiner? Para cá. Como eu tenho ressources? Ah, Deus. Combiner é a peça de pedra. Combiner. Tá. Outra aqui. Vai para lá. Não. Calma. Tem que ir para cá. Eu não encher. Muito. Uma esteira. Inclusive tem. Isso. Tem limite de coisas que cabem na esteira. Combiner. E. Tá. A gente começou meio tímido. Mas estamos. Indo. Combiner. Tendo bastante pedra. Agora. Agora. É hora de começar a tentar. Fazer as coisas malucas. Eu vou precisar a longo prazo. Você vem para cá. E você combina. O que acontece aqui. Fazer mais umas torrinhas de acorne aqui. Porque vai chegar a noite. E a última vez a gente apanhou por causa que chegou de noite. Não é bom. Não é bom apanhar a gente. Quer dizer. Eu não acho bom. Vocês acham? Eu não sei. Mas. Eu estou deixando os espaços. Eu quero colocar a balista aqui. Atire em inimigo mais forte. Olha. Eu acho que dá para fazer isso aqui. Stem. Will. Aqui. E é isso. Eu queria uma. Ah. Aqui. Vou pegar três aqui. Vem para cá. Aqui tem que ter um combiner. É um combiner para cá. Eu acho que tem que começar a fazer uma ou outra. Que faz. Esse tipo de tronco aqui. Pontudo. A questão é. Aonde que eu vou colocar. Bom. Aqui tem espaço. Então. Acho que a gente vai ter que ver isso aqui. O negócio vai vir aqui. O negócio de cortar madeira. Aqui pega todos. Pega. Já vem direto. Muda para esse tipo de construção. Coloca aqui. E coloca um outro combiner. Aqui. E vamos rezar para dar certo. A gente vai estar. Amém. E aqui. Tá. Bom. Beleza. Estamos indo. Eu posso colocar a prioridade. Que é. É pessoas com. O escudo é a primeira. E mais distante é a segunda. Apareceu os carros com o escudo. Mas não vai dar. Oh Deus. Ah deu. É. Mas está difícil gente. Bom. É o que é. Vou aumentar. Torre comum. Ah. Clica. Mega. 50. A gente vai. Focando na torre comum. Enquanto não consegue. Coisa para fazer. As torres mais fortes. Né. Acho um absurdo. 20. Para fazer outro desse 20. Dá para colocar um lugar por aqui? Não. Aqui pega muito. Aqui pega muito. Novamente. Prioridade. Pessoas com escudo. Keep target. Não. O que não. É quem está mais longe. Tá. Tá. Ok. Acho que a gente deu uma. Uma leve segurada na. As coisas aqui. Mas se vocês acham que acaba por aqui. Não acaba não. Porque na real. Eu tenho que também começar. A. Usar bonfire. Para achar de onde está vindo os inimigos. Vamos ver se dá para usar essa aqui não. Então vamos lá. Vamos de bonfire. Não tem recurso. Que recurso deve estar faltando? Madeira como sempre? Vamos ver. Calma. Vamos fazer uma bonfire aqui. Eu acho que eu consegui 20 madeiras. Eu já consegui fazer uma outra catapulta ali de. Uma balista quer dizer. Catapulta está longe não está? É 20. Mas balista dá para fazer até aqui. Aqui eu acho que é melhor né. Pega os dois. E aí. Vamos lá. Prioridade escudo. Olha. Muito melhor que a primeira. Muito melhor que a primeira. Nossa. Mas essa bonfire também. Mostra até um pouquinho né. Nossa. Que ridícula a visão dela. Né. Está tipo. E só tem 3 entradas também né. Está ficando. Aqui dá para colocar mais um bagulho. Tem muita madeira aqui será? Tem aqui. Ah. Vou colocar aqui um splitter. Calma. Meu Deus. Agora que não esteja acontecendo nenhum desastre lá. Onde eu não estou vendo. Putz. Eu consigo ver um. Quem diria que eu preciso enxergar para tirar recurso. O que é madeira? Claramente madeira. Nossa. Eu vou atacar a minha base com tanta força gente. Vai doer tanto. 40. Por favor. Mira. Na prioridade de quem está com escudo. Passou. Ainda vai passar. Talvez não. Talvez não. Talvez a gente viva. Ah. Viu mais uma noite. Agora a gente tem que mudar 40 madeiras. Que absurdo. O que é isso? O risco da felicidade. Bom. É isso. Extra ataque. Speed. É lógico que eu vou colocar no bagulho que ficou mais caro. Que é. Aquilo que eu não consigo nem construir ainda. Vou precisar de 40 tábuas. E aí? A gente vai conseguir resistir? Eu acho que estamos chegando no ponto crítico aqui do jogo. O que é isso? O negócio brilhando aqui. 50. Meu Deus. Eu posso fazer uma torre para não morrer e eu descobrir uma coisa brilhante. Vamos descobrir a coisa brilhante. Porque acho que está chegando o nosso limite de gameplay. Chest. Uh. Uh. Por favor, jogo. Torre. Máximo de towers. Meu Deus. Como eu destruo uma torre? Como eu destruo essa torre? Como eu destruo essa torre? Belete? Hum. Como eu destruo uma torre? Não. Não é possível. Aqui não tem que construir. Não. Daí eu faço errado e já era? Não. Tem que ter um botão. Sell. Destroy. Cadê? 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 Já volto. Configurações. Não. Nada de destruir. Então eu me ferrei? É só esperar morrer? Qual sacanagem? Bom, vamos ver se a gente consegue pelo menos descobrir da onde vem o cara, o inimigo. Porque se a gente descobrir, a gente tem uma chance de acabar com o lugar dele. Provavelmente daqui de baixo. Estou aprescendo todos os botões. Acho que dá para ouvir pelo teclado, né? Não estou sabendo que botão apertar. Oh, meu Deus. Que caminho longo. Que caminho longo. Está vindo abelha. É. Não tem como construir torre. Não tem o que fazer. Eu não vou ficar olhando a minha base só para sofrer de... Opa. Outro obelisco. Tem um upgrade? Será que eu faço mais torres? Eu também... Bom, não tinha como eu não fazer isso. Vocês viram? Eles iam entrar e destruir a minha base. O que eu ia fazer? O que é isso? Ah, eu faço pedra melhor. Eu faço pedra melhor. Meu Deus. Os caras vêm de tudo quanto é ângulo. O que está faltando, gente? Alma. Meu Deus. Eu preciso de alma. Tá. Ainda estou chateado que eu não consigo destruir as minhas torres. Um delete. Um menos. Alguma coisa, não? Cara, que jogo estranho, né? Bom, ele está no... Não é o beta. É o... É o beta ainda. O jogo não está pronto. Talvez tenha mais coisas no futuro para... Dar uma balanceada nisso. Não é possível que seja só isso. Só isso. Mas... Bom. Vamos ver. Faltam 30 segundos para a noite. E cada bicho está uma alma. Até consegui 30 para... Tipo, o castelo está muito longe. Assim, eu fiz o tutorial, como eu disse, né? Tem um... Uma... Um portal, eu acho. Nem lembro. Que você chega e é lá que você destrói. É, já estão passando. É isso. Vamos de F, gente. Duas abelhas. Ok. Ok. Outra boa. Eles vêm tudo daqui. Hã? O ômega. Bom, tudo bem. Não é como se a gente... Estasse com recurso faltando para fazer essas torres. É, morreu. Deixa eu ver o que dá para fazer com o plano upgrade. Mas eu acho que a gente... Não deve... Ah, duas moedas. Gente do céu. Ah, colocar... Ah, tá o esse depois. Upgrade. Com duas eu compro o quê? Aumento máximo de torres em cinco. Acho que é isso que é importante. Libera bacon. Sei lá o quê. Ah, meu HP. Começa o jogo. Ó, isso aqui é ótimo, hein? Mas eu acho que o que me está matando não é a falta de... Bom, é a falta no começo. Acho que se no começo eu conseguir... Power do Cristal. Ah, então é isso. Tem muito upgrade para fazer. Vai demorar muito. O vídeo vai ficar enorme. Já tem uns vinte e tantos minutos. Então a gente para por aqui, gente. Se vocês quiserem mais desse vídeo, deixa... Nesse jogo, deixa aí no vídeo. Deixa no vídeo, deixa no comentário. E falou.